Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez vou fazer um vídeo diferente, tá? Vamos analisar as 5 maiores criptomoedas atualmente e quanto que ela rendeu, mas eu não vou pegar rendeu desde quando ela foi criada, ou quanto você teria se tivesse colocado dinheiro há 10 anos atrás, há 3 anos atrás, há 1 ano atrás, não. Vou botar desde janeiro desse ano, ou seja, 3 mesezinhos. Vamos ver quanto renderam em apenas 3 meses, tá? E eu vou usar como comparação o Ibovespa, beleza? Lembrando que o gráfico do Ibovespa, o valor do Ibovespa, é somando todas as ações, então não é o melhor cenário possível, porque teve ações que subiram muito e teve ações que caíram bastante, então é uma média, tá? Mas é só para a gente ter algo com o que comparar, beleza? Então as moedas que eu peguei aqui para a gente poder dar uma olhada, é o Bitcoin, o Ethereum, o Cardano, a Binance e a Polkadot, tá? O Teto eu não peguei porque ele tem o valor do dólar normalmente, né? Então não tenho o que analisar nele, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai passar graficamente e ver o período inteiro dela, tá? Então aqui a gente tem a Ibovespa, desde lá de 90 e blau, 94, olha isso. Então vocês viram que a tendência é subir, tá? Então o que eu quero falar aqui para vocês, rapaziada, de cara, não é porque as criptomoedas atualmente estão com uma rentabilidade absurda que você não deva investir em ações e em fundos imobiliários, tá? É bom você ter uma parte de segurança. As criptomoedas têm uma volatilidade muito alta e pode acontecer uma queda no estalar de dedos, sabe? Ou você pode dormir tendo 50 mil, investir os 50 mil, tá lá os 50 mil bonitão, acordar com 25 mil. Isso pode acontecer, tá? Agora se você tem investimentos diversificados, se parte da sua carteira acontecer isso, você ainda tem investimento em outras coisas. Então você fica mais tranquilo, beleza? Vamos diversificar. A galera que entra em criptomoeda acha que só existe criptomoeda e que as outras coisas não valem a pena. Vocês estão profundamente erradas, rapaziada. Vamos diversificar isso daí, beleza? Gráfico do Bitcoin. É que nem aqui, ó. Aqui chegou a valer 13 mil. Logo depois caiu pra 2.900 dólares. E aí? 3 mil dólares. Vai. Você com 17, com 14 mil, caiu pra 3 mil. Perder 75% do patrimônio. Da grana que você investiu. Que você achou que tinha. Claro que depois retornou e ultrapassou, né? A tendência das criptomoedas, eu acredito que seja o futuro realmente das finanças. Mas a gente nunca se sabe porque tem outras coisas aí. Que pode já acontecer, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então aqui é o Bitcoin, tá? O Ethereum. A ADA. Então vocês vão ver que tem projetos bem mais recentes, né? Ó, a Binance. E a DOT. A DOT muito mais recente. Então tem projetos que tem menos de um ano. Aqui. Tem menos de um ano. E em agosto desse ano vai completar um ano. Então é uma coisa muito arriscada. Tá? Mas vamos lá, rapaziada. O que a gente vai ver aqui? Os gráficos de 3 meses apenas, tá? Pra gente ver desde o começo do ano. Quanto que cenzinho? Se você tivesse separado cenzinho pra poder investir. Quanto que teria dado? Tá bom? Então a gente vai colocar aqui que o nosso capital inicial é cem reais. Tá? Então, no Ibovespa, quanto que você teria agora? Suave. Então a gente vai procurar aqui 1º de janeiro. Não tem 1º de janeiro. Tem 4º de janeiro. Deve ter sido o final de semana aí. Vamos pegar aqui de 4º de janeiro. Tá? E levar até agora. Você teria um prejuízo de 4%. Lembrando que aqui tá somando todas as empresas. Tá? Quando você vai investir em ações, você pode até pegar o índice Ibovespa. Não é aconselhável justamente por ele pegar todas as empresas. Mas você pode escolher a empresa. Que nem quando você vai investir em criptomoedas. Você escolhe as criptomoedas melhores. Do mesmo jeito que teve criptomoedas que caiu absurdamente. Tá? Então é só pra gente ter uma referência. Então a gente pega aqui 100. E coloca aqui menos 4%. A gente vai ficar com 96 reais aí. Suave. De janeiro até agora. Bitcoin. Vamos procurar aqui janeiro. Aqui o Bitcoin a gente consegue pegar já primeiro. Porque criptomoedas não param no final de semana. Que nem Ibovespa. Ibovespa você pode comprar e vender ações de segunda a sexta. Já o mercado de criptomoedas são todos os dias. A gente vai pegar aqui. Primeiro de janeiro. Beleza. Vamos levar até agora. Aí eu cliquei fora. Aí. Espertão. Vamos lá. 85%. Tá? Então a gente vai... Deixa eu anotar aqui, né? Menos 4. Só pra gente ter uma referência. Bitcoin. 85% de lucro. Então se você tem 100. Você vai ficar com 185 reais. Correto? Pra economizar tempo aí da calculadora. 185 reais. Se você tivesse investido 100 reais em 1º de janeiro. Tá? Vamos dar uma olhada em Ethereum. Eu não vou falar sobre os projetos. Se vocês quiserem que eu traga vídeo específico. Pra explicar alguma criptomoeda. Falar de algum projeto. Comenta aqui embaixo. Tá? Então vamos pegar aqui. Janeiro. Janeiro de 2021. Vamos traçar até agora. 126%. Tá? Então 100. Mais 126%. 226. Não sei porque eu tô usando a calculadora, né? Porque tipo... Dá pra calcular bem fácil isso, né? 126%. Então se você pensou... Ah! A Bitcoin é o que mais cresce. Já perdeu. Já perdeu. Você teria 226 reais. Já teria dobrado e mais um pouquinho o seu valor. Tá? Em 3 meses. Isso é um crescimento absurdo. Tá? Normalmente... Você conseguir no mercado tradicional uma taxa de 15% ao ano. Já é muito bom. Tá? Já é muito bom. Se você mantém essa regularidade. De 15% ao ano. Durante 20 anos, por exemplo. Você consegue... Fazendo aportes, né? Sempre. Você consegue juntar uma grana muito boa. Tá? Tem gente que reclama muitas vezes do rendimento das criptos. Tipo... Ah! Rendeu só isso. Tipo... Olha isso. Você comparando. Agora vamos pegar aqui a ADA. 3 meses. 3 meseszinhos. 1º de janeiro. Até agora. Deixa eu ver aqui. 524%. 524%. Nossa. Aí dá um dinheiro. De janeiro até agora. Não é tipo... Pegando sei lá de quando não. 3 meseszinhos, rapaziada. Então aqui vai dar 624 reais. Correto? Vamos conferir só pra ver se eu não tô fazendo nenhuma besteira. 100... Mais... 524%. 624. Você pode fazer isso com 1.000. Se você tinha 1.000, você teria agora 6.000. Se você colocou 1.000 investido. Tá? Lembrando, a rentabilidade de agora, rentabilidade passada, não quer dizer que vai rentabilizar no futuro. Vai ser rentabilidade futura, tá? Então você tem que analisar muito bem. E é sempre bom diversificar. Se você for botar uma grana em criptomoeda, compra uma criptomoeda, compra outra, compra outra. Mas tenta colocar sua grana em projetos mais consolidados, tá? Pega parte dessa grana, coloca em outros projetos ali, que tem um potencial de valorização, tá? BNB entrou na briga aí com o Ethereum, com a ADA, né? Pra essa parte de projetos de DeFi, né? De finanças descentralizadas. Justamente que o Ethereum tem um gargalo aí e não sabe quando vai ser resolvido isso. Beleza? Então vamos ver aqui. 1º de janeiro até agora, 1º de janeiro até agora, 513%, tá? Então empate técnico aí com a ADA. Lembrando, a BNB é da Binance, tá? A Binance tá com uma blockchain aí, batendo de frente, com vários projetos rolando dentro dela, tá? Isso é interessante. Deixa eu anotar aqui o valor logo. E é a maior exchange do mundo. Tem esse detalhe também a seu favor, né? E agora a gente vai dar uma olhada na DOT, que vem aí pra... Vou pegar aqui em janeiro. Juntar várias blockchains aí. E aí, 252%. 252% em 3 meses. Então você teria 352 reais, tá? Então, Ibovespa, você teria perdido 4 reais. E em outras criptomoedas, você teria ganhado a Bitcoin, o Bitcoin, né? Você teria ganhado menos. Nas outras, você teria ganho mais, tá? Mas é importante, rapaziada, vocês terem bastante Bitcoin. Por quê? Porque ela é bem mais sólida, né? Primeira criptomoeda, tá? Então, esses projetos aqui, por exemplo, se a ADA não entregar o que eles estão querendo entregar, amanhã pode ser que isso daqui despenque, tá? Se a ADA entregar, pode ser que o Ethereum despenque. Se o Ethereum vier aí logo com sua rede 2.0 e a ADA realmente não entregar nada, quem investiu em ADA e não fez seu lucro, vai perder maior grana. Quem tá entrando agora, entende? Então é complicado, é um mercado muito complicado. Tá? Então foi isso, rapaziada. Espero que tenham curtido esse estilo de vídeo e dê sugestões aqui de vídeos pra gente poder trazer, beleza? Muito obrigado pela presença aí. Não esquece o like, se inscrever. Tamo junto. Valeu, abraço. Fui!